Oi, gente! O que é que tá rolando aqui? Dica de mascarado? Informação secreta? Vamos ver o que é que tem aqui? Vem cá! Não é dica de mascarado, meu amor, mas é até melhor, viu? É toda a família Luminos 630 da Nivea. E essa aqui é da boa e eu te digo por quê. A linha Luminos 630 da Nivea é especializada em marcas escurecidas. Sabe essas marquinhas chatas que dão na pele da gente por conta de sol, por conta da idade ou por conta de acne? Pois é. O Luminos 630, um ingrediente exclusivo e desenvolvido pela Nivea, diminui tudo isso. Em duas semanas já tem resultado no seu rosto. Acredita? Pode acreditar. E tem um pra cada necessidade. Olha só, esse aqui é o Luminos 630 Serum Antimarcas Antidade, que traz aquele boost de colagem, deixa a pele mais firme e preenche rugas em até 7 dias. Esse outro aqui é o Luminos 630 Serum Antimarcas Pós Acme, que vem com ácido salicílico, controla oleosidade e matifica a pele. A pele fica linda. E tem esse aqui, gente, que é o meu preferido, é o Luminos 630 Serum Antimarcas Avançada. Afinal de contas, dá um look aqui na pele da mamãe, tá? Tô podendo, né? E eu uso esse porque tem duas vezes mais ácido e alurônico pra uma pele uniforme e iluminada. E é indicado pra marcas causadas pelo sol e por fatores hormonais. Pele boa é demais, né, gente? Eu amo. Agora deixa eu ir, que tem mais mascarado pra eu desmascarar. Me dá tudo, me dá tudo que eu vou levar comigo.